Oi, pessoal! Então, aderi à moda do suco detox. Comecei a tomar já faz uns dois dias, mais ou menos. E eu vou dar a receita pra vocês do suco detox que eu tenho tomado. É um suco seca-barriga, porque ele ajuda o intestino a funcionar melhor. A gente acaba indo mais vezes ao banheiro, ele é um pouco diurético. Consequentemente, acaba secando um pouquinho a barriga, né? Porque às vezes a gente fica barriguda porque tá com a barriga inchada, porque muitas toxinas ali, né? Então, ele desintoxica o organismo e seca a barriga. Gente, o gosto dele é ruim. Não é bom, não. A couve e o limão que vai dentro, deixa ele com um gostinho um pouco amargo. Mas é questão de costume. Eu acho que eu não gosto, nunca fui fã de suco detox. Eu tô tomando é pela saúde mesmo, porque, né? Tô na dieta aí, tô querendo emagrecer. E eu acho que esse suco tá me ajudando um pouquinho, né? Tá contribuindo. Então, eu vou dar a receita dele aí pra vocês, ó. Abacaxi, limão e couve. Já coloquei. Eu já tinha feito um suco de abacaxi aqui pra Rafa, que ela tava querendo tomar o suco de abacaxi. Então, por isso que o liquidificador tá meio sujinho, porque eu acabei de fazer um suco de abacaxi e vou fazer o meu detox agora. Couve. Então, abacaxi e o couve eu já coloquei ali. Eu tô fazendo a receita pra 400ml de suco, que é o que eu vou tomar agora. Não dá pra guardar pra tomar depois. Tem que fazer e tomar na hora, porque guardar não adianta. A vitamina C que tá nele, ela logo evapora, ela não fica muito tempo. Ela oxida, né? Então, não dá. Tem que tomar, fazer e tomar na hora. Já coloquei o abacaxi e a couve e agora eu vou colocar duas rodelinhas de limão. E o limão, ele precisa ser com casca mesmo, porque a casca do limão, ela é muito poderosa. Ela tem agente antioxidantes, ela ajuda a limpar o organismo. E a casca do limão, ela é termogênica. O que são alimentos termogênicos? Alimentos termogênicos, como a pimenta, a casca do limão, o gengibre. Eu não vou colocar gengibre aqui, porque eu acho que já tá ruim o bastante. Não preciso piorar. Gente, não gosto de gengibre. Mas, quem aguentar tomar um detox com gengibre, coloca gengibre, que vai dar mais uma força ainda. Porque o gengibre, a pimenta, a casca do limão, eles se esquentam o nosso organismo. Aumenta a temperatura do nosso corpo. E pra gente aumentar a temperatura do nosso corpo, a gente precisa gastar calorias. Então, acaba contribuindo aí pra perda de peso. Eu não vou colocar gengibre aqui, eu acho que já tá bom demais. Mentira, tá ruim demais esse negócio aqui, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu vou ter que tomar estreco aqui agora. Vou fazer, ó. Então, vamos lá, né, gente? Não pode pôr açúcar, beleza? Sem açúcar ainda, né? Isso aqui vai com uma beleza. E não pode coar. Lindo, né? Maravilhoso. Não tem que tomar isso aqui sem coar, sem açúcar. Tem que ter muita força de vontade. Colocar um pouquinho de água, né, senão não vai bater. Ó, coloquei um pouco de água. Tá bem batidinho. Acho que deve ter dado um copo, um copo e meio, porque... Esse copo aqui tem 300ml e eu vou tomar 400ml. Tá, ele não pode coar, não pode coar porque é importante a gente ingerir as fibras que tem aqui dentro. Porque são essas fibras que vão fazer o nosso intestino funcionar bem. O abacaxi, ele é um ótimo diurético. E o limão, todas as propriedades, já que eu já falei pra vocês. E a couve é o que vai fazer o nosso intestino funcionar bem, assim, porque a couve tem bastante fibras. E não pode coar. Então, gente, mas a misericórdia é da minha vida, né? Eu não vou coar, mas eu vou usar pelo menos esses furinhos aqui do liquidificador. Porque, pelo amor de Deus, né? 100ml é certinho. Aqui tem 300ml e aqui deve ter mais ou menos uns 100ml. Eu vou tomar esse copo aqui e depois eu vou tomar esse resto aqui, olha. Bom, então vamos lá. E quando que a gente toma esse suco detox? Ele não pode substituir refeições. Ele não substitui nenhuma refeição. É importante a gente comer certinho e não substituir refeição por detox. Mas ele substitui lanche. O lanche da tarde, algum lanche que você faz à tarde pode substituir por detox. Um lanche da tarde, um lanche de manhã. Ou pra completar o café da manhã, pra completar o almoço, depois do almoço. Pode estar tomando esse suco. Eu tô tomando ele duas vezes por dia. Eu tomo de manhã e à tarde. Ai, gente, vamos lá. E eu confesso pra vocês que nesses dois, quase três dias que eu tô tomando, esse detox eu ainda não me acostumei com gosto. E é... Uma coisa... Um sacrifício que eu faço no dia. O negócio é fechar o nariz, respirar fundo e tomar de uma vez só. Porque é ficar provando assim no deserto. Eu não sei como tem gente que gosta disso. Tem gente que diz que adora que eu não vive sem detox. Que maravilha. Eu queria ser assim... Quem sabe um dia eu chegue lá. Quem sabe um dia eu me acostumei com gosto, né? Pronto. Tomei meu copo de detox. Agora falta mais 100ml pra eu tomar. Porque são 400ml. 400ml de manhã, 400ml da tarde dá quase um litro por dia. E eu confesso pra vocês que eu tô bem menos inchada. O meu organismo ele retém muito líquido. Então eu fico inchada muito fácil. Principalmente no período da TPM. Eu fico muito inchada. Eu fico com o rosto redondo, com o braço, com a barriga, tudo inchado. E depois que eu... E nesses três dias, gente, só três dias que eu tô tomando isso. Mas eu percebi assim uma melhora no inchaço muito grande. Antes eu saia pra caminhar, chegava em casa com o meu pé assim apertado no tênis. Porque o meu pé inchava assim de caminhar. E não tá mais acontecendo isso. A minha barriga assim deu uma secada boa. E eu tô percebendo assim o mais leve, assim. Bem menos inchada. Então tá sendo ótimo esse suco detox. O gosto ruim compensa os benefícios que esse suco tá trazendo pra mim. Então vale a pena, gente. Façam detox em casa. Comecem a tomar. Faz bem pra saúde. Faz bem pra tudo. Não é só pra quem tá fazendo dieta, não. É pra todo mundo. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.